Olá, para quem não me conhece, o meu nome é Mariana, bem-vindos ao vlogmas número 14 e hoje começamos o dia no carro. Então, viemos para Orviet, viemos visitar o Centro Histórico e na verdade eu não conheço nada desta cidade, tipo, não sei nada desta cidade, não, isto não é uma cidade, é, sei lá, o que é isto? É uma arcadia, é uma cidade. É uma cidade? Pergunta também, o meu pai veio aqui e também não sabe nada, não é isso? A CIDADE NO BRASIL Let it snow, let it snow, let it snow Let it snow, let it snow, let it snow Let it snow, let it snow Let it snow, let it snow, let it snow Então, nós estivemos agora na Duomo de Orvieto. Eu estive aqui a ver a história dela porque eu não sabia. E, basicamente, esta Duomo foi ordenada pelo Papa Urbano V e ele, basicamente, ia receber uma relíquia que se chamava o Corporal de Bolsena. E, basicamente, esta catedral tem dois estilos, que é estilo romântico e estilo gótico, construída durante três séculos e por isso é que se consegue notar esta transição. Nós não conseguimos entrar lá dentro. Nós podíamos entrar lá dentro, mas nós não entramos lá dentro porque se pagava. Quanto era, pai? Quatro euros. Foste o que foste pelos... Quatro euros. Eram quatro euros para entrar na catedral e quatro euros para entrar no museu. Portanto, nós não... Os dois juntos pagavam-se cinco euros. Os dois juntos pagavam-se cinco euros, mas nós decidimos não entrar na mesma. Começaram a construir esta catedral em 1290, portanto, já foi há bastante tempo. Nós agora andamos aqui a caminhar pelas ruas, a ver se encontramos alguma coisa para comer. Mas eu acho que nós já nos perdemos, não é verdade? Eu não acho. Tu não achas? Não. É que eu não estou a ver ninguém aqui. Estas ruas, portanto... É isso. Peço desculpa, eu estou a olhar para aqui, mas eu tenho aqui as informações todas da igreja porque eu também não sabia. Eu digo sobre igreja, mas não é igreja. É catedral. Catedral de Orvieto. Duomo de Orvieto. É... Bom dia. É... 2... Já encontramos um restaurante para alçar e eu vou comer uma pizza! Agora estamos às feiras do almoço e já estou a começar a ficar com fome por acaso. Então nós já saímos do restaurante, a comida estava muito boa. A vossa estava boa pai? Pai? A vossa comida estava boa? Estava. Agora não sei o que é que estamos a fazer, nem o que é que vamos fazer, mas estamos só a caminhar porque também já não há muito para ver aqui. A Daisy portou-se muito bem no restaurante. Só estava sentadinha a pedir comida, mas não fez nenhum barulho. Portou-se muito bem. Este aqui é o Palácio del Popolo e também é aqui em Orvieto. É muito bonito. Já encontramos o elevador e vamos agora apanhá-lo para ir para o estacionamento. para ir para o carro. Anda Daisy! Anda! Isto é a vista daqui do parque de estacionamento. É mesmo muito bonito. Por acaso Orvieto é muito bonito. Estrela. 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 Então, nós agora viemos aqui ao lago Trasi, não sei dizer o nome. Viemos ao lago Trasimeno e isto é mesmo muito giro, mesmo, e é enorme. Tem ali uma ilha, vou-vos mostrar, tem aqui uma ilha e não sei se conseguem ver estas luzes aqui, supostamente é uma árvore de natal que está tipo no lago, mas nós não conseguimos ir lá ver. E aqui são patinhos e isto é mesmo muito bonito, mesmo. Tem aqui uma coisa que nós podemos ir até aqui ao fundo, mas há bocado estava lá gente, portanto nós não fomos. Mas eu vou aproveitar agora para tirar umas fotos no mesmo giro, já que não está ali ninguém, porque as fotos que eu tirei aqui ficaram todas mesmo muito bonitas. viamos ao centro comercial e isto está cheio, está mesmo muito cheio. Ainda por cima hoje é sábado, portanto é sábado e estamos perto de natal. Aquele carro, se tivesse uma estacionada, eu acho que ele está ocupado a estacionamento. Então entretanto já chegamos a casa e a Mariana ficou sem voz. que alça, só que não. E os meus papás deram este casaquinho aqui, quentinho, da Poland Verde. Este quispinho bonito da Poland Verde. E eu não filmei... Ai... Eu não filmei nada no shopping porque estava lá muita, muita gente mesmo. E às vezes passei a falar por cima de mim. Estão discutindo mais. 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 Minha cadela como sentada. Meu Deus, eu nunca vi uma cadela tão molândia quanto a esta. Eu me caminhei muito hoje. Eu vou saber como é que ela está sentada. Olhem só como é que ela se senta. Tadinha. Já são nove da noite. Eu quero jantar. Vamos comer? Vamos. É para esta mesa? Não. Eu nem sei o que é que é o jantar. Vocês não me disseram. É um prato, uma faca e um garfo. O jantar. Eu vou comer um prato, uma faca e um garfo? Para pôr a mesa. Não, mas eu quero saber como é que ela está. E um copo para meus bebês. E um copo para meus bebês. Eu o que? Cerveja. Compraste-me sobe? Não. Sobe. Vamos comer sushi. Vamos comer sushi. Vamos comer sushi. Vamos comer sushi. Então gente chegou a hora de abrir o nosso calendário. Hoje então é dia 14, portanto vamos abrir o dia 14. E o dia 14 está aqui. Está à beira do 7 e do 4. Então vamos lá abrir. Não, hoje é fácil de abrir. Hoje está fácil. E saiu outra vez este ovinho. Saiu outra... Ui! Saiu então outra vez este ovo. Então gente, o vlogmas vai ficar por aqui. Eu espero mesmo muito que vocês tenham gostado. E nós vemos-nos no vídeo da amanhã. Beijocas! Am out! Eita! S começou a ser FEVERO nesse canal de ca nhéres! Ui! Então pense que vocês tenham gostado! Tchau! Vilão de Xú! Oh, oh